O Senhor pode ser, o Brasil é que me ama, Onde ter cas, o mundo quer virar O amor de Jesus pode me gritar Porque o Senhor é maior, o Senhor é maior Que Deus te abraça, que me atribuir Viva na vida da terra, que me atribuir E com a terra que o abençoa, Tô querendo ser a minha luz, a minha casa amém de ti. Fiz a minha casa da fé, e a minha casa é o meu amor. Tô querendo ser a minha luz, a minha casa amém de ti. Fiz a minha casa da fé, e a minha casa amém de ti. Fiz a minha casa da fé, e a minha casa amém de ti. Fiz a minha casa da fé, e a minha casa amém de ti.